Show 15 anos. Então é um show único, show diferente. Fazem 14 anos que nós tivemos no Brasil e a proposta agora é toda nova. O espetáculo consiste na magia. Nós temos medalhistas de festivais de circo de Hungria, da Espanha, da Rússia, de Monte Carlos. Todos os artistas aqui são condecorados com medalhas. As bailarinas são selecionadas em grupos conhecidos de balé. A maioria vem da Inglaterra. As magias foram todas montadas em Las Vegas pelos grandes filmistas. E aqui nós apresentamos um show único. Dentro do conceito do Tiani, que é um luxo, um vestuário, um music hall. O nome é circo, mas ele é mais porque a gente viaja, né? É uma lona, mas é mais como um teatro. É para toda a família. Tem até crianças de colo, até 116 anos. Não tem idade. O público pode esperar tudo, né? Porque tem tudo. Tem tudo de circo, tudo de dança. É bem variado o espetáculo. Eu tenho uma magia muito boa. Então, assim, é um espetáculo bem completo. Nós queremos trazer um show, trazemos, né? Um show dinâmico aqui para São Paulo. E o pessoal está acertado muito bem. Está gostando muito. Inclusive o povo interage também um pouco com o espetáculo. O meu rolo do espetáculo do show é ter o público entretenido durante todo o show. Tem muitas entradas no começo, depois outra entrada mais depois do show. Tem muitas coisas que tem que fazer com o público. E também trabalhar junto ao público também. E eu fico cinco pessoas também do público. E trabalhamos junto, fazendo brincadeiras no palco. Nós somos dois mágicos que trabalhamos com o mesmo número. O número da magia é o mais forte. Ele tem aproximadamente de 35 a 40 minutos. Então, o forte nosso é a ilusão. Então, o ponto auge, para você ter uma ideia, nós fazemos aqui bem no meio do nada aparecer um helicóptero, com tripulação e tudo. Tem muitos momentos altos. Tem o momento de acróbatas que estão volando a 20 metros de área. Tem a magia, quando aparece um helicóptero no palco. Tem momentos também de contusionismo. Praticamente, todo o show tem muitas coisas, sempre momentos muito altos. O número acrobático é muito bom, o número do circo, que são os contusionistas. É um número muito forte. Como dança, é também muito bom e muito forte. Tipo, a bailarina gosta de dançar esse número. E essa neografia é muito linda também. Parece um show à parte, sabe? É muito legal. Aqui nós temos projeções, luzes robóticas, efeitos de fumaça, câmera negra. Nós temos muitos efeitos. Fora ar-condicionado, pode estar calor, frio, estar sempre na temperatura ambiente. Isso ajuda também muito o artista, que trabalha sempre num clima igual, sabe? Então, a roupa, já sabe como o vestuário deve ser coordenado aqui dentro. Para mim, o secreto do circo, o secreto, na verdade, é o público. Porque o público que vem a ver o show divertir-se todos os anos, porque o divertimento que tem o circo não é como uma película, que você vai ao cinema e ver só um filme. É gente normal, fazendo coisas muito difíceis, muito loucas, muitas brincadeiras muito graciosas. Eu convido você, o paulistano, a vir e a comparecer aqui no Parque Vila Lobos, de terça a domingo, às nove horas da noite. Sexta e sábado, nós temos matinê, às cinco horas da tarde. E domingo, é um horário um pouquinho diferente. Temos às onze e meia da manhã, três da tarde, três e meia da tarde e sete da noite. Então, eu convido vocês para assistir o circo mais luxuoso, mais um show espetacular. A próxima parada nossa aqui em São Paulo será daqui a 15 anos. Então, aproveite e venha conferir. Tiane Spectacular, que é o nome do espetáculo, com temporada aqui em São Paulo, fica lá no Parque Vila Lobos, ali perto da Avenida Queiroz Filho. Ali, 1557, esse é o número, na Vila Leopoldina. Vai ficar até o dia 28 de janeiro. De terças a quintas, às 21 horas. Sextas e sábados, às 17 horas e 21 horas. Domingos, olha só, onze e meia da manhã, 15 e 30 e 19 horas. Olha que loucura que é isso, lotado o tempo inteiro, corre lá. Só vai até o final do mês. Gostou da dica, né? Então, vou dar mais uma. Fica aí, porque no próximo bloco tem música, tem gastronomia, tem uma conversa que você vai adorar, atrações que vão surpreender você nessa deliciosa noite de sexta-feira. Eu preciso de você ao meu lado, você vai jogar esse controle remoto fora. E antes de ir para o break comercial, eu quero mandar um beijo para a Mara, que é uma queridinha que assiste o nosso programa todos os dias e que está gostando muito do Tio Rony abrir o programa cantando. A Mara, um beijo para você. Volto já!